Salve rapaziada, dia 9, dia esperado, onde todo o transporte público de São Paulo e Brasil não necessita mais de máscara É isso mesmo, nem no transporte e nem no metrô de São Paulo não precisa mais de máscara Dia 9 de... pausa Setembro, 9 de setembro, é isso aí rapaziada De 2021, de 2022, nossa, tô parado no tempo, metrô Capão Redondo E é isso aí, muita gente tá utilizando, certo, como prevenção Mas o negócio é não utilizar, entendeu rapaziada? Porque se todo mundo foi vacinado, tem gente que tá tomando até 10 vacinas Eu mesmo tomei apenas de dose única, mas mesmo esse de dose única Já tá tendo até quarta, quinta, quinta dose aí, entendeu? Mas se mostra super eficaz aí a vacina porque até eu nunca peguei Covid Então é isso aí rapaziada, o governo falou, liberou Então tá todo mundo liberado pra andar no metrô sem máscara, tamo junto Essa é minha cara sem máscara Como diz meu amigo, ixi, agora eu vou ter que arrumar os dentes Porque agora eu tenho que andar sem máscara Bom, esse mal eu não sofro porque meus dentes estão bem aí Tá tudo firme e forte E nada melhor do que andar no metrô sem máscara Porque falar a verdade é uma agonia Pra ficar respirando Tem gente que não gosta Bom, quem gostar pode continuar andando Tá livre aí o arbetro pra poder utilizar Não é inscrito no canal, vai se inscrever agora Deixa seu like, tamo junto